Eles chegaram doses suficientes para vacinar aproximadamente 36 mil pessoas. É uma quantidade pequena, isso que nós tínhamos na expectativa de conseguir vacinar a população de 75 a 79 anos, mas com esse quantitativo não será possível vacinar toda essa população. Mas o que nós recebemos, nós já iniciamos a distribuição hoje para todas as regionais e as regionais para os seus municípios. Infelizmente, é uma quantidade pequena, mas é o que nós temos infelizmente por momento. Flúvia, nesse ritmo, você acha quanto tempo a gente vai levar para vacinar as pessoas de até 70 anos, por exemplo? Olha, até 70 anos, se continuar com essa mesma quantidade de doses, porque varia muito, né? Uma semana a gente recebe mais, outra recebe menos, mas na média a gente deve, pelo menos até abril, para conseguir vacinar. Porque a gente não tem essa confirmação, essa programação a médio prazo de quando receberemos nem quantas doses. Então, a gente fica totalmente dependendo das informações e da distribuição do Ministério. Agora, as pessoas têm comparecido, têm atendido o chamado de vocês para tomar a vacina, ou não têm atingido a meta da faixa etária que vocês têm anunciado? Olha, na grande maioria, eu vou falar do estado de uma forma geral, têm atendido sim. Em alguns municípios, a gente tem visto mais dificuldade, principalmente municípios maiores, como, por exemplo, Goiânia, Aparecida, que colocaram que tinham uma expectativa de idosos, principalmente com 85, quando eles chegaram a 80, 85 anos maior, e tiveram que fazer algumas buscas, a busca ativa, por exemplo, Aparecida teve que buscar esses idosos. Então, mas no geral, tem respondido bem a população aos chamados para vacinação. Como é que está a situação nesse momento aqui em Goiás? Qual é o retrato desse momento aqui da pandemia, Flúvia? Olha, um retrato não muito diferente de ontem, com taxas de ocupação acima dos seus 95%. A rede privada também informando que já não tem leitos disponíveis a curto prazo, então as pessoas estão demorando mais para conseguir leitos. Então, é uma situação muito grave, muito preocupante nesse momento, e ainda com taxas de transmissão muito altas, Goiás. É uma situação realmente preocupante essa que a gente tem acompanhado. A Flúvia, ontem circulou um vídeo de uma pessoa, uma senhora, no balcão de um plano de saúde, implorando vaga para o filho. Até mesmo o pessoal que tem plano de saúde não está conseguindo vaga? Exatamente isso. Como eu falei, a rede privada tem colocado nas nossas reuniões, inclusive hoje tem uma reunião do COE agora à tarde, informando isso, que eles não estão conseguindo ofertar leito para a demanda que está chegando nos hospitais privados e também pelos planos de saúde. Em quantos dias a gente vai perceber que esse decreto, com restrição de sete dias, trouxe ou não trouxe algum resultado em números? Olha, geralmente 15 dias, de 10 a 15 dias. Mas o que a gente tem visto, no geral, não tem tanto impacto, pelo menos quando você vê o movimento das ruas. Infelizmente, algumas situações graves, como foi mostrado ontem, pessoas entrando na academia de forma escondida, porta fechada. E se isso realmente continuar, infelizmente a gente não vai ter o impacto que a gente espera e talvez, no momento, ter que deixar essas medidas mais restritivas ainda. As fake news, eu, por exemplo, estou perdendo a paciência com a galera da internet, com cada bobagem que aparece lá. As fake news têm atrapalhado vocês nesse trabalho de conscientização da população? E muito, né? Muito. Eu fico pensando, assim, que o quanto a pessoa... Que tempo que ela tem para causar tanto mal a outras pessoas? Porque a pessoa que coloca uma notícia inderídica, né? Ou seja, de vacina, ou seja, da situação que a gente está vivendo agora, ela está causando um mal não só para ela, claro, mas para muita gente. Então, em relação às vacinas mesmo, as fake news causaram muitos problemas, principalmente entre indígenas, que circulou... Deve ser indígenas, mas eles têm acesso à informação. E circulou muito falando que a vacina fazia mal, que não deveriam tomar, e houveram muitos problemas. E isso na população em geral também tem acontecido. Então, a internet, as redes sociais têm um ponto positivo, que é a rapidez no acesso à informação, mas, infelizmente, algumas pessoas usam essa ferramenta para o mal. E eu queria até aproveitar a fluvia aqui, porque, assim, todo mundo sabe a minha postura, todo mundo sabe a minha posição. Gente, se você não pode colaborar, não atrapalha, não. Tem um vídeo que atribui a filha do governador, Ronaldo Cairo, de 2019. O pessoal está jogando como se isso acontecesse hoje, de um apresentador de televisão que mostrou esse vídeo. Foi em 2019, não foi de agora. Uma reportagem que eu fiz na Record, quando teve uma pessoa que passou mal depois de tomar a vacina da gripe, não foi de Covid. Pegaram um pedacinho de uma reportagem minha na internet e estão falando que é de Covid, a pessoa morreu porque tomou. E, pelo amor de Deus, gente, isso foi lá quando surgiu a vacina contra a gripe. Então, na verdade, não faça o desserviço, não. Vamos ajudar. Pode ser o seu pai ou a sua mãe precisando dessa orientação, o desserviço. Agora, outra coisa que ontem eu tive um pega na internet. Quando eu critiquei a aglomeração e eu falei que o risco dos olhos, as pelotas é muito grudadas também, pega pelos olhos. Não pega, Flúvia? Na verdade, a gotícula de saliva que sai ao falar de uma pessoa infectada, ela entra em contato com qualquer mucosa, seja da boca, do nariz ou dos olhos, ela pode sim se contaminar. A gente fala que a chance, pelos estudos, tem mostrado mais na parte respiratória, é muito maior na parte respiratória. Porque o ar já foi confirmado que o vírus pode ficar suspenso e, ao respirar, eu acabo inalando esse vírus. Mas existe a chance também pela gotícula de saliva. Por isso a importância, Oloares, do uso da máscara. Porque se as duas pessoas estiverem com máscara, essa gotícula não vai chegar nos outros. Aliás, o Parque Vaca Brava, aquela... Como chama aquela avenida conhecida ali também? As academias fechadas, mas está todo mundo nos parques. A Ricardo Paranhos, os parques aqui, Vaca Brava, tudo lotado. Ou seja, essas pessoas que estão correndo sem máscara, elas podem pegar as gotículas se a pessoa estiver contaminada andando ali, né? Pode. Pela proximidade, né? Se ela estiver próxima à pessoa e durante a atividade física, você tem uma respiração mais ofegante e acaba expelindo mais essas gotículas. Nesses aerossóis. Então existe sim a possibilidade. Por isso que mesmo ao ar livre, num local que você tem grande circulação de pessoas, todos precisam usar máscara. Flúvia, há muitas pessoas, né? A gente tem recebido muitos recados de pessoas que moram no interior lutando, tentando vaga para paciente com Covid nas regionais. Seja em Goiânia, Anápolis, Sérgio e tudo mais. As vagas são diferentes? Os tipos de UTIs são diferentes? E por que que ainda tem alguns casos que está difícil conseguir? Nós temos perfis de pacientes diferentes, mesmo que todos tenham Covid. Nós temos, por exemplo, pacientes que estão infectados com Covid, mas tem uma outra doença de base grave, por exemplo, insuficiência renal, que às vezes precisa de hemodiálise, ou ele tem um outro problema cardíaco e ele precisa de um cardiologista. Então, de acordo com o perfil desse paciente com Covid, às vezes a gente tem mais dificuldade para conseguir o leito, porque além de atender Covid, tem que avaliar essa outra condição dentro do paciente.